A Rafaela fez uma listinha que não queria muito mostrar porque ela disse que foi feita de improviso. Mas nela estão todos os materiais de reposição da volta às aulas. Caderno de 15 matérias, borracha, lapiseira, grafite para repor e lápis colorido. O pai da Rafaela traz a filha para as compras com tranquilidade. Isso porque ela já aprendeu uma lição importante, comprar com qualidade, mas sem valorizar demais as coisas que são modinha. Material de qualidade, porém com valor que seja justo. Apesar da movimentação na papelaria, o boom de clientes é esperado para o sábado ou até mesmo para a segunda-feira da semana que vem. Apesar dos estudantes adorarem esse tipo de compra, por incrível que pareça, muitos só descobrem o que é preciso repor depois do primeiro dia de aula. Caderno, lápis de cor, borracha, algumas pessoas repõem mochila também. E aqui na papelaria descobrimos uma curiosidade. Enquanto os brasileiros ficam loucos para comprar coisas nos Estados Unidos, a Amanda, que mora lá, preferiu levar os materiais aqui do Brasil. Segundo ela, muito mais bonitos e baratos. Também está tudo em promoção, né? Então tem que aproveitar. E com base na promoção, a Ilma espera gastar no máximo 100 reais com as compras para os dois filhos. Uma certa leveza para o bolso diante de outro peso que volta junto com as aulas, o trânsito. Acabou o sossego, acabou as férias.